Provavelmente se você está vendo esse vídeo é porque você quer saber mais informações sobre o treinamento IDX 2.0 do Gabriel Magalhães E nesse vídeo aqui eu vou falar toda a verdade sobre ele E também nesse vídeo eu vou estar dando um alerta muito importante para que você quer comprar o treinamento IDX 2.0 Então eu recomendo que você fique até o final desse vídeo e preste muita atenção para você não estar caindo nenhum golpe Mas antes disso já vai se inscrevendo no nosso canal e deixando seu like para ajudar outras pessoas Olá, eu me chamo Austin Rodrigues e nesse vídeo eu quero falar que o treinamento IDX 2.0 do Gabriel Magalhães funciona mesmo E já são 5 mil alunos fazendo esse treinamento esse mês Mas você precisa tomar muito cuidado com esse treinamento Como ele está muito famoso, já tem gente cronando esse treinamento e vendendo em sites como Mercado Livre, OLX e até Facebook Gente, não caia nessa mentira, essas pessoas querem aplicar um golpe em vocês E para você evitar de estar caindo nesse golpe Eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o site oficial do Gabriel Magalhães Então lá você não corre nenhum risco E também o treinamento IDX 2.0 Comprando pelo site oficial do Gabriel Magalhães Ele possui uma garantia de 7 dias Ou seja, se você não estiver gostando nem nesse período É só solicitar seu reembolso no site E nesse momento o Gabriel Magalhães abriu 20 vagas para 20 primeiras pessoas que adquirem ele hoje Então eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o site oficial do Gabriel Magalhães Para vocês fazerem o pedido de vocês com segurança Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado Eu espero muito que o treinamento IDX realmente ajude muito na sua vida E muitos outros benefícios que esse produto promove E aí E aí E aí E aí E aí E aí